bom então pessoal nesse vídeo eu vou ensinar vocês a tirar esses riscos superficiais o que acontece quando alguém passa alguma coisa com força acaba marcando e não sai com água se você lavar não sai às vezes tem que lixar mas nesse caso isso aqui ó por exemplo é a tinta de de um carro que passou e garrou no nesse meu carro aqui ele acabou soltando um pouco da tinta dele aqui que eu acho que isso é tinta do para choque dele isso não sai não se pode lavar do jeito que for que não sai vou ensinar a tirar ele contínuo tá certo que você não pode insistir muito não você não pode passar o time na bucha e passar em cima do do risco muitas vezes porque corre isso de tirar o verniz e a tinta do carro mesmo do carro sei lá do fogão geladeira tudo você pode tirar esses riscos lembrando que não pode insistir tem que passar um pouco e tirar senão ele come a tinta você tira o brilho da tinta aqui tem um risco vou tirar ele usando o thinner e estopa esse thinner aqui é novo então eu não vou abrir ele agora eu tenho um pouco aqui no nesse litro que eu tinha comprado separado eu vou usar ele acabei de passar um pouco aqui e quando você passa no risco isso que já foi lavado várias vezes e não saiu lembrando que não pode insistir se insistir muito ele come o verniz e eu o artificial saiu quer dizer superficial e isso não saiu com água antes e agora olha esse aqui e colocar no meio que eu passar no meio vocês veram espera um pouquinho dependendo do que for você tira você troca de bucha cuidado para não insistir muito que ele come o verniz eu como até a tinta sua tinta do seu carro um pouquinho eu estou insistindo muito no meio aqui mas eu não ligo muito pronto saiu todo isso funciona para qualquer tinta tá vendo o artificial saiu só que não sai com água você tem que insistir muito já contínuo ele sai fácil então fica a dica aí mas cuidado para não estragar o a pintura do carro o que eu tinha é muito forte tinta saiu todo aqui ó tinta saiu todo aqui ó tinta saiu todo aqui ó então é isso aí gostar da dica aí dá um joinha aí se inscreva no canal e valeu e aí